Gostoso! Põe a mão. Deixa eu vou amassar primeiro. É, gostoso. Põe o dedo. Põe o dedo. Um, dois, dois. Ah, dedo! Dedo! Ah, dedo! Dedo! Ah, dedo! Dedo! Ah, dedo! 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 Ah, dedo! 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 Deixa eu vou amassar. Dedo! 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 Ah, dedo! A dedo A dedo A dedo A dedo A dedo A dedo